Música Paulo Henrique Amorim, conta pra gente um pouquinho como que surgiu a ideia do livro ele é o resultado de um trabalho que vem de quanto tempo? Tudo somado é um trabalho de aproximadamente 4 anos primeira versão do livro em que eu mostrava, tentava mostrar porque que a televisão brasileira assumiu esse caráter comercial e com essas características e ia enfiando aí a minha participação como repórter, como jornalista e o meu testemunho em alguns dos episódios a partir de certa altura eu consegui reunir as anotações que eu fiz ao longo da minha carreira de repórter eu sempre procurei anotar e não gravar e eu pude, depois de um ano e três meses, eu consegui selecionar as anotações que eu achava principais e com isso eu pude inserir naquele livro inicial essas contribuições das minhas anotações e para fazer isso eu tive de certa maneira que fazer um segundo livro dentro de um primeiro livro E nesses 50 anos de carreira o que você acha que mudou na relação da mídia com o poder? A mídia brasileira sempre foi uma mídia contra os trabalhistas Ela foi contra o Vargas, foi contra o Jango, foi contra o Brizola e agora é contra o Lula e contra a Dilma Isso sempre foi assim Eu digo no meu livro que o Vargas foi a primeira vítima do PIG PIG é o que eu chamo de partido da imprensa golpista O Globo, a Folha, o Estado e a revista que eu prefiro não mencionar porque eu chamo de Detrito Sólido de Maré Baixa É uma revista semanal que tem vias de extinção Eles sempre foram contra os trabalhistas O que mudou agora é que esse PIG se tornou mais raivoso e mais odiento Porque ele substitui os partidos políticos de oposição Os partidos políticos de oposição se desfizeram Perderam substância, perderam ossatura E eles são substituídos, na verdade, pelo trabalho do PIG Especialmente o trabalho da Globo Isso é o que mudou substancialmente E mais ainda é que o Vargas, o Brizola e o Jango Eles tinham canais de comunicação com a sociedade Eles tinham os seus veículos O Lula e a Dilma não criaram veículos Você está falando de TV pública, de veículos de comunicação públicos? Também, também Eu acho que o governo tinha que ter criado uma TV estatal Uma TV estatal forte Competitiva, profissional, bem equipada com personagens importantes Com produtores, editores, repórteres, âncoras Uma TV competitiva, uma TV para disputar audiência E esse grau elevado de influência que a mídia tem sobre a política no país Qual que é a consequência disso para a democracia brasileira? A democracia brasileira vive refém dos interesses empresariais dessas empresas A democracia brasileira vive do que interessa para a tesouraria do Globo É só isso Qual que é a repercussão que você acha que esse seu livro vai ter na mídia tradicional brasileira? Nenhuma Zero Na mídia tradicional brasileira, nenhuma repercussão Se houver alguma, será na mídia não tradicional Ou seja, no vermelho E nas publicações, nas rádios, nas TVs, nos blogs Que não fazem parte desse conjunto que eu chamo de PIG Porque eles estão um pouco se lixando para a minha opinião Assim como eu, de certa maneira, estou um pouco me lixando para a opinião deles Mas eu considero que o papel de protagonista que eles assumiram na sociedade brasileira é um absurdo Só na sociedade brasileira, só na suposta democracia brasileira Existe uma instituição como a TV Globo E nenhuma democracia nova do mundo tem uma instituição como a Globo E eu não estou falando das democracias antigas como, por exemplo, a Inglaterra Não estou falando da Suécia Não estou falando da Alemanha Não estou falando dos Estados Unidos Eu estou falando de democracias novas Países que acabaram de sair de regimes ditatoriais Como, por exemplo, Argentina Uruguai Chile México Portugal Espanha Nessas sociedades não tem uma Globo Só nós é que criamos essa excrescência Com a colaboração fundamental Da covardia política do PT E para encerrar, o que você pode adiantar Que há no livro de mais bombástico, de mais revelador Você vai te acusar a curiosidade do leitor O que há de mais bombástico O que há de mais revelador É a minha foto com a minha filha e o Pavarotti É uma foto linda, quer ver? Eu fui fazer uma entrevista com o Pavarotti, lá em Nova York E disse para a minha filha que estava de férias em casa Vamos lá, vamos embora, vamos embora E aí ele topou tirar essa foto E está ela aqui, minha filha querida E em relação à política? Ah, não, aqui tem muita coisa boa Tem muita informação original Muito documento que eu recuperei das minhas anotações Tem, por exemplo, que o Fernando Henrique prometeu ao FMI vender a Petrobras Antes de ser sequer candidato à presidência da República Antes de existir o Plano Real Já tinha prometido ao FMI entregar a Petrobras O que talvez seja o motivo por que o FMI e os conservadores no Brasil Receberam a futura candidatura dele com tanto entusiasmo